Venha conhecer outras formas de explorar novas sensações, a Apimentada Boutique Sexy Shopping Chancherê, ajudaremos você a utilizar toda a sua sensualidade de forma atrevida e divertida. Conheça nosso espaço, anexo ao supermercado Brasão de Chancherê e confira, conjuntos de lingerie a partir de 30 reais, fantasias eróticas a partir de 35 reais e mais, toda linha de cintos, gés, próteses e brinquedos adultos com preços e condições especiais, a Apimentada Boutique Sexy Shopping, em Chancherê, pedidos de catálogos online pelo fone Watts 499-8436-0677, a Apimentada Boutique Sexy Shopping, explore novas sensações.